Então fala pessoal sim, fala galera, hoje nós vamos falar do Rubo Stars Fala, fala galera, fala olhando pra lá Fala galera, outro pai Isso aí galerinha, salve salve, sejam todos bem vindos Hoje nós estamos aqui com o Arthur e nós vamos gravar aqui galera pra vocês Falando do Rubo Stars, a grande atualização que está vindo galera Nós já abrimos o Reddit aqui, já está na tela Essa imagem que vocês estão vendo ali também está fixada aqui embaixo Do nosso painel, aqui embaixo do nosso painelzinho E aqui galera, nós vamos mostrar pra vocês o que está vindo de novidade aqui Nossa cara, tem muita coisa, eu vou pedir desculpa pra vocês Em relação a tradução do nome dos nossos personagens Que provavelmente possa estar de forma errada Beleza? Porque dentro do jogo vai ser uma coisa E aqui o tradutor pode estar mostrando outra Ok? Ok, então vamos lá galera Essa nova atualização galera, ela vai ser muito grande Ela está vindo com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 novos Hubblers Cara, é muita coisa Então prepare-se para a próxima atualização que vai vir aí em 7 de fevereiro galera E olha só que legal, vamos verificar juntos todos os detalhes dessa próxima atualização Que chegará no mínimo em 7 de fevereiro Estamos... Esperamos que você... Esperamos que você vai adorar Olha só galera, então nós temos aqui essa imagem Está mostrando aqui vários, vários Hubblers E aqui embaixo falando de cada um deles Então vamos ver aqui como que funciona Olha só Megaboo galera, Megaboo Emergindo através de uma fenda dimensional Este senhor robótico planeja dominar este mundo mundial Gol por gol Implanta dois robôs Hubblers Uma vez derrotado Cara, então... Fica esperto que esse cara aqui vai ser apelão pra caramba galera É... É um legê de Hubbler Custo de 5 de energia E o que mais tem aqui? Disponível em baús Desde o dia da atualização Opa, legal Então nós temos aqui o robô O robô é esse segundo carinha aqui Ou talvez não Deixa eu ver aqui Ah não, o robô é outro também Seguindo ordens em todas as dimensões Este invasor robótico traz competição mecanizada para o jogo Implanta dois Beach Hubblers Uma vez derrotado Cara, é outro também que vai ser louco, louco, louco Então é uma carta superstar Fala aí que tem um pernelongo, fale Tem um bobo louco E ele tá querendo matar o pernelongo Ah, mas eu matei o pernelongo Matei sim Ele tá aqui, ó Olha aí, ó Aqui, ó Pegar Ih, caiu de novo É isso que dá, galera Você gravar com o seu filho caçando o pernelongo Onde que tá? Não sei onde que tá Ih, fugiu Fugiu o pernelongo Vamos lá então Então olha só, galera Também vai estar disponível nos baús Desde o dia da atualização O mordeu, galera O mordeu Não sei se é esse nome mesmo Programado para marcar e comemorar Este pequeno robô é otimizado para vencer Então ele vai ser um custo de energia 1 Opa, então esse aqui é bem tranquilinho Olha só Eu acredito que esse carinha Ou esse outro carinha aqui Ah, esse aqui Veja só, galera Nós temos um Um Pro Nós temos um Elite E daí nós temos um Lendário, cara Então esse aqui deve ser Ih, caramba Esse aqui Eu tô colocando aqui, galera Mas não era pra ter colocado, não É Essa Lembre Vamos voltar aqui, galera O Ping O Ping É Caindo de outra dimensão Esse Excêntrico perdido Pode ter técnicas estranhas Mas nada impedirá de se tornar um Rubber Proeminente Então ele é um Pro-Rubber Custo de 4 energias Disponível No Greenfield De 1, né? Então tá aí E olha só, galera Comemorando o dia do amor Com o novo Rubber Fofo O Chihuahua, né? Então nós vemos o Chihuahua Meu pai amado Olha o zoinho dele, cara Rapaz do céu Olha aí, galera Então veja só O Chihuahua Não há cachorro mais fofo Do que este adorável amigo Ele adora a bola Não faz gols Mas está sempre aqui Para passar para um amigo Então ele vai ser Um estilo de cão leal Né, galera? Ele vai ter custo de energia De 2 Novos desafios estão chegando Vamos descobrir os 3 próximos Rubblers Né? Nós temos o Tubarão Né? Come e morde Todos os adversários Nossa, meu Deus do céu Nem vai pra trás aqui Olha lá Vai precisar que a tua carinha apareça Lá Lá na câmera lá Beleza? Então, olha só, galera Ele morde e come Todos os adversários no caminho Quando você está Quando você está com fome Ninguém pode te parar Então Ele é um pró-hubbler Custo de 4 de energia Abelha mortal, galera Abelha mortal Veja só Projetado para picar Qualquer coisa Em Olha, Lico Vamos Aqui, ó Nós estamos gravando Isso Preparado? Fogo Abelha mortal, galera Olha só Projetado para picar Qualquer coisa Em que possa Pousar Cuidado É muito prejudicial Na Superstar também Custo de 4 de energia, galera Olha, esses aqui, galera Então, ó O fofinho ali, né Do Shuawa Ele está aqui Silencio Silencio Se não eles não vão me escutar lá Olha lá 14 de fevereiro, galera Esses outros aqui Esses outros aqui A partir de 20 O outro 20 de fevereiro Abelha mortal 20 de março Abelhas letais Que daí são o grupinho ali De dupla, né Pica Pica furiosamente Os inimigos Mais próximos Com dano massivo Tenha cuidado Esses picos São mortais, né Então é um lendário também Custo De 5, galera Aí nós temos aqui Rumble Stars Faz 3 anos Vamos arrasar na festa Então Semana do Criador, galera De aniversário 23 de abril Né Olha aí, ó Nós vamos ter aqui Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui Não Então veja só É Rodando o campo Esperando para atacar Esta rainha da selva Traz fúria Marcando gols E caçando presas Né Então nós temos a leoa Galera Olha só Então ela É Custo de energia 4 20 de julho, galera O cofrinho Diga adeus Ao seu ouro Destrua o impacto Sem perder Um único centavo Que farsa Né Então 2 de energia Né E tá aí Temos o tomate É Este Não Respinga Quando jogado Empurra Tecozinha Rublers Ao mesmo tempo Meu pai Amado 2 de energia Também, galera Esse aqui é a partir de 28 de julho Ó Tem as latinhas aqui Que vocês estão acompanhando aí, né Galera Nós temos o esquilo Né Também 5 de julho Aí, ó Ó Pino de boliche Ele fica forte no campo Esperando que os ramblers adversários o ataquem Então Custo de energia 1 E aqui no Disponível para o baú 9 de julho, galera Ovo de pomba Ovo de pomba Essa mãe do céu Esse ovo de pomba Vamos ver aqui, ó Bad boy Este ovo de bad boy Eclodirá em um Poderoso pombo Não se movimenta muito Mas marca Gols fortes Né Então Pro Hubler Custo de 3 de energia Né 13 de julho E olha só, galera Novos bônus de temporada Recompensa Os 200 melhores jogadores Olha só, galera Junta-se ao Top 200 global E receba bônus da temporada Então Jogador top 1 Receberá o baú da temporada Com um bônus adicional de 200% O top 2 receberá Um baú da temporada Com aumento adicional de 175% O terceiro 150 O quarto 125 O quinto De 100 O décimo Né Do top 6 ao décimo 75% Do 11 ao 20 50% Do 21 ao 30 40% 31 ao 40 30% 41 ao 60 20% 61 a 80 18% 81 a 116% 100 a 150 12% E 151 a 210% Galera Então O bust visível Na tabela De classificação global E E pop-up De resultado da temporada Tudo isso aqui galera Que estou passando para vocês O link está na descrição do vídeo Se vocês podem entrar E acompanhar Ah Pensei que você ia espiar Olha só Baú Né CVC Atualizado para o nível 20 Tá Então colete menos estrelas Para completar os primeiros 10 níveis Então Level 1 Né Diminuído de 20 para 5 Estrelas O 2 De 50 para 10 De 300 Para 20 De 500 para 40 De 800 para 80 De 1200 para 160 De 1700 para 300 Nível 8 De 2300 para 500 E de 3000 para 800 Né O O nível 10 De 4000 para 1200 Atualmente 260 De ouro 120 Hublers Então o baú aí Tá Corrigido Né Então Complete novos níveis Para coletar Mais recompensas Olha só Então nível 11 Né Ali ó 1700 estrelas Tá garantindo aí 2700 de gold E 150 Hublers Aí E assim por diante Galera Eu não vou falar tudo isso daqui Mas tá aí na descrição do vídeo Galera Olha só Esse aqui é legal Acumile vitórias com o seu clube Colete recompensas extras Né Então Uma vitória Bust aumentou 50% Para 100 O dobro da recompensa Comparado A perder O clube Então tá aí também Né Todo esqueminha aí Doações e solicitações Galera De melhorias Né O campo verde Limite diário de doação De 60 para 80 60 a 80 cartões O dourado Né Solicita limite diário De 70 a 160 De 30 a 20 Né Então Tá aí também Né Sobre esse daqui Galera Cada nível aí Tá com soninho Né E o cara É muita coisa Galera Ainda mais Ouro extra Para rublers De nível máximo Né Então Tá aqui também Galera Junto aí Vocês podem Tá olhando Melhorias de reforço Tá aqui também Custo de restauração De superstars E assim por diante É Novas funções Para clubes Então Temos o cogerente Né A função de cogerente Membro conselheiro Capitão cogerente E eu não coloquei o celular Para ficar sem apitar Recompensas extras Para o torneio Também tem Galera Aí ó Tá tudo aí Balanceamento de rublers Né Castor acrobático Né O tempo de campo Foi diminuído Né Tem aqui ó Galinha bomba O guepardo Né A massa dele foi aumentada A força de carregamento Também É Deram Nossa O guepardo já tá tentado Vai dar mais um push Nele ainda Meu Deus do céu O que mais aqui Macaco veloz Massa de 5 Força de carregamento 14 Mais um push Também nele Meu Deus Ó Ó Ó Ó Ó O O sapito Já teve uma diminuição Ali Né O poder de tiro dele Vai diminuir em 7% Porque o bichinho Tá tentado Né O rato Também vai ter Uma diminuição Do vigor dele Aí temos o rex O rex vai O rex Cara O rex Realmente galera Ele precisa De um push Mesmo Porque cara Tá difícil Mano Tá difícil Ele não marca Ele quase que não consegue Marcar o gol O lobo De elite Né Também vai ter Um push Meio Opa O que mais aqui Balanceamento De reforço Meio Fim de Deus Treinamento Cardíaco Ataque Pesado Construção De músculos Minha Nossa Senhora Melhorias adicionais Rambos classificados Por raridade Em pop-ups Da arena Clássica Correção De superstars De domingo E correção De Cold Clube Versus Clube E assim Galera Olha só Baixe e jogue A atualização No dia De lançamento E ganha Um baú lendário Grátis Olha aí Baú lendário Lendário Disponível Na loja Gratuitamente Então Grande chance De coletar Um novo Megabot Então tá aí Galera Mostrando pra vocês Novidades Que estão vindo Cara Se você ficou Até o final Do vídeo Você viu Alguma coisa Se você não viu É porque você não ficou Até o final Do vídeo A grande surpresa Tá ali no final Mas tá aí Galera Trazendo pra vocês Essa grande novidade Dessa grande Atualização Que está vindo E acompanha o canal Que a gente vai trazer Mais coisas pra vocês Beleza? Ficamos por aqui Um abraço a todos E... BOOM! BOOM!